Altamente incentivado hoje, mas não obrigatório, não precisam ficar com vergonha, tipo, ah, não fiz o curso, não dá nada, velho, joga aí, e nós vamos ter o Paul Vaqueiro, a lenda, e vamos de match, começamos com o Comand Grab, já se jogou, dando aquele prejuízo para o Geese aí, podia tentar do combo, tentou fazer o 3 mais 4 ali, saiu, conseguiu o Skrull agora, vai lá, fez o socão ali, fez o combinho basiquinho, tá bom, tá dando dano, Tentou, uh, Comand Grab instantânea, só foi, Paul Gaúcho, ih, será, Leif, não, tentou fazer muita, muito comeback, né, o Paul, na verdade, o comeback do Paul é do F2, você faz F2, faz RG Art, você ganha, mas não adiantou dessa vez, quase não consigo conseguir o cancer hit, aí só pegou hit normal, falando em counter, apresentado como, nossa, um counter hit de cada vez na posição é boa agora, hein, 1, 2, 3, vai fazer o Skrull, não, fez o socão, já tinha gasto antes, posição boa para continuar a combo ali, o RG já perdeu 2 terços da vida, uh, pegou o segundo hit, não teve paciência ali, tentou o Dark Upper, não conseguiu punir, ai, counter hit, fez o F3 mesmo, não fez o K-Charge lá, né, o K-Charge dá um pouquinho mais dano, que você consegue fazer um ganchinho depois, mas, assim, tá valendo, 2x0 o RG, tá na pressa, tá na vontade, ai, counter hit, isso dói, esse aí dói bastante no home move, hoje, inclusive, postaram um vídeo falando sobre a propriedade do Pou de não dar o grito no soco dele ali, por algum motivo a animação parece mais rápida, é, risquice do ataque antigo, né, negócio interessante que eu descobri hoje, cancelou um pouquinho, tentou fazer na maldade ali, fez a linha inteira, não, parou um pouquinho, e não pegou o B1, tomou o DF2, parede salvando, counter hit mais uma vez, um counter de cada vez, hein, galera mirando nas canelas toda vez que levanta, conseguiu o counter Holy Demon agora, esse golpe no hit tem o wall crush lá, mas tá longe da parede, vamos plantar, ai, o QZM agora aqui que vem, não pegou nada, correu o DB3, o DF2 não pegou o counter hit nada, cada um tentando beitar seu launcher ali, 18 segundos no relógio, conseguiu o DF2, conseguiu pra combo, pode finalizar aí, ai, então finalizou, ai, meu amigo, tem jogo ainda, tem jogo ainda, ah, pegou o encounter Holy Demon com aquele 5 de vida que todo mundo usou, eu incluso, tava vivo e fez o comeback no último round, 1x0, temos a troca para o Riach, tá aí o Seu Madruga, como é esse alguém que fez esse canção, hein, só que o meu eu fiz no Poe, ele fez no Riach, vamos lá, cadê o mod do Toma, tem que ter os barulhos do Chaves ali, aquelas barulhos de lata batendo, por enquanto foi meia vida aí, poder do, da classe baixa, como é que é a classe baixa, né, lá é a classe baixa, o Seu Madruga tá debendo pra caramba, coitado, como é que é, baixo só o orçamento, né, que é a vontade de pagar as contas de trabalhar, você tem que sustentar a filha até lá, eita, frames, frames, voltem, tá aí, 1x0 pro Seu Madruga, fazendo wave dash, Bob e seu barriga, é o counter, né, cara, o Holy Demon troca pro Bob e começa a jogar de seu barriga, aí, pronto, Street Chaves 3D, 14 meses pra fazer essa custom, é, tempo teve, né, o jogo é 2015, 2015, 2017 saiu pro PC e PS4, nossa, mais um counter hit, vamos de combina, o Holy Demon, ele aposta bastante aí na, na questão do 420 do Alcine 2, ele não quer saber do que char, ele prefere o DF3 mesmo, faz sentido que, né, se preocupa bem menos com execução, não greve, nada, 2x2, nossa, se eu apertar ali, tava certo, tava negativa, na verdade, nossa, foi pro lado, um bom bravo ali, ai, becuda, meia-vida, meia-vida já, que isso, passou no ar, consegue fazer o combo? consegue, tamo na parede, gira, 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 toma, é, meu amigo, o poder do proletário aí, tentou ali fazer mais dois, não foi, 4, foi o lowzinho, nossa, o segundo hit pegou também, Match Point, Holy Demon, Seu Madruga tá sofrendo aí, conseguiu o home move ali, é home não, é home também, é verdade, mas é um low crush, o capital punishment, olha a movimentação, mais uma vez, ah, faltou, só pra falar de movimentação, que deu um problema de execução ali, tentou fazer o capital punishment, e, 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 levou o mesmo combo, oh, meu Deus, frames, por favor, o que tá acontecendo aí? F4, se eu quiser, me deu muito certo ali, pode empatar agora, poder do Seu Madruga, Dom Ramon, Tipo um W sumiu, Alô, Tipo um W, cadê você? Nossa, quase fez mais uma vez ali, os dois personagens que tem um golpe similar, né, Sidestep 2-1, famoso sandwich do Armor King, e o Olive tá capitalizando muito dinheiro, muito, muito dinheiro, né, boa, muito dano nisso aí, cabeçada sem punish, cabeçada que pode ser dano como punish 12 do Hei-Hat, poder do Chapeuzinho de Seu Madruga, hein, pode finalizar agora, hein, Canela, Canela, regra de 3, foi feito, Sidestep, e, a gente drive, só terminar com o Grab, e, ai, só um antidoto é porque é FT2, o Olidimon avança 2x0, meus amigos, com a gente que dá pra saber no, a gente que, a gente que, a gente que continua 들어, a gente que não vai fazer,